E aí beleza? Os padrinhos mágicos Cosmo, Wanda e Puff estavam acordando Timmy, que incrivelmente era um adulto, que ainda usava pijama de cavalinho. Era o aniversário de 23 anos de Timmy Turner e Puff, o bebê fada, deu a ele o presente. Mas antes de abrir, Timmy disse que o que ele mais queria ganhar era ouvir as primeiras palavras de Puff, que ele até tentou dizer alguma coisa, mas o que saiu foi apenas um arroto. O presente de Timmy foi uma espada, no qual iria rolar uma batalha de piratas de aniversário, com direito a um navio invadindo seu quarto e piratas para travar uma luta de espadas. E olha que os piratas até gostavam de quebrar as janelas, no entanto Timmy estava levando a melhor. E apesar dos piratas o atacarem junto, teve uma ajudinha de Cosmo e depois na esperteza, Timmy ganhou a batalha. Os piratas disseram que foi um adversário de valor e desejaram um feliz aniversário para Timmy. E para Timmy, seu aniversário ficava cada ano melhor, graças a Cosmo, Wanda e Puff. Mas o sargento Hogan Von Estranho, o fada mais espada do universo, também tinha um presente para ele. As regras que assim que um anfitrião crescesse, ele perdia os seus padrinhos mágicos. Se por acaso ele crescesse e saísse de casa, ou vivenciasse a verdadeira magia da vida, o amor. E para Timmy, nada disso aconteceria, pois nunca sairia de casa. E a única garota que ele beijou foi quando tinha 10 anos e foi forçado e não gostou nadinha. Wanda disse que o medidor de amor de Timmy não apontava nenhuma paixão. Mas segundo o sargento, quanto mais ele ficava com os padrinhos, mais perigo eles corriam. Pois as pessoas logo logo começariam ver suas fadas. E ele faria de tudo para Timmy crescer. Pois ele era Hogan Von Estranho, o fada mais espada do universo. Nossa. O senhor e a senhora Tanner também tinham presentes para Timmy. Seu pai deu a ele classificados que tinham a oportunidade de emprego na fábrica de dinamite da cidade. E sua mãe um folheto de casas para alugar. Uma grande oportunidade para Timmy sair de casa. Claramente querendo que ele saísse de casa desde o último aniversário. Mas Timmy nunca deixariam seus pais. Segundo ele, era o amor eterno. Mas seus pais estavam tão paranoicos que até venderam a casa iriam sair de férias. Mas foi só a Timmy desejar o contrário que a placa de vendida foi substituída para a não vendida. E eu não sei o que foi mais triste. A casa ou seu filho dizer que nunca sairia de lá. Por que o nosso filho não cresce? Até para entender, talvez seja a vontade de muitos pais por aí com os marmanjos que não saem de casa. Verdade. E essa também era a preocupação do Sr. Crocker, pois como assim um rapaz de 23 anos ainda estava na quinta série. Talvez porque ele tinha padrinhos mágicos, mas segundo Timmy, ele estava ali há 13 anos e nunca ninguém viu esses padrinhos. E apesar de ser verdade, o Sr. Crocker sabia que ele tinha padrinhos mágicos. E depois das ameaças do Sr. Crocker, Timmy desejou que ele tivesse uma diarreia atômica. A oportunidade que Timmy precisava para brincar com uma molecada de bola queimada dentro da sala de aula. E olha só, já estava sendo o melhor aniversário que ele teve, saindo mais cedo da escola. Porém, aquele lance de nunca desistir dos seus padrinhos mágicos estava para terminar. Pois Timmy viu uma garota e ficou impressionado. Tanto que até atropelou a caixa de correio. Mas aquele dia o prefeito de James Dully estava homenageando o Sr. Rogue J. Magnata Jr. Que apesar de ficar homenageando o vice-prefeito Chomp, o bode, ele queria construir um super hotel. Que também teria a função de extrair o petróleo de James Dully. Mas isso mudaria não só a cidade, mas também a pracinha de James Dully. E Timmy ali, meio escondido, não parava de olhar para tal garota. E foi justamente ela que confrontou o Sr. Magnata Jr. Já que ele queria derrubar a árvore principal da praça. Ela se amarrou na árvore, dizendo que nasceu e cresceu em James Dully. E como ambientalista, não deixaria ele fazer isso com sua cidade. O nome dela era Tust, e com isso, Timmy lembrou que foi ela a primeira garota que ele beijou na sua vida. Porém, ela tinha mudado bastante, e como protetor ambiental, estava ali confrontando o Sr. Magnata Jr. Que mesmo assim, ele iria derrubar a árvore com ela e tudo. Então, vendo que Tust estava correndo perigo, Timmy desejou que os tratores enguiçassem. E eles pararam, mas ainda tinham as serras elétricas, e os padrinhos transformaram elas em balões. E na sequência, desejou que Chomp e o vice-prefeito comesse a calça do Magnata Jr. E foi justamente isso que ele fez. Então, Timmy foi falar com Tust, que viu que Timmy não mudou nadinha desde a escola. Na verdade, ele não mudou foi nada. Ela era uma ambientalista que viajava pelo mundo, ajudando criaturas indefesas e protegendo a natureza. Foi o lance que ela ficou tão feliz em ver Timmy, que até deu um abraço nele. E o medidor de amor começou a subir. Os padrinhos e Timmy sabiam que isso era perigoso, então ele correu de Tust naquela tarde. Já o Sr. Magnata Jr. estava irritado por ter passado vergonha em público. Mas ali na limusine, ele recebeu uma ligação anônima para o encontrar no restaurante do Beco, que tinha um grande plano para ele. E na verdade, era o Sr. Crocker, que disse que a resposta para os seus problemas se chamava Timmy Tanner. Ele mostrou uma foto de Timmy, onde um vulto de Cosmo e Wanda, dizendo que aqueles eram suas fadas. Claro que o Sr. Magnata Jr. já achou que o Sr. Crocker era meio pirado, mas queria saber até onde essa loucura iria. O lance que o Sr. Crocker ia construir um encarcerador de fadas. O Sr. Magnata Jr. daria a ele dinheiro, e todos os seus problemas com fadas e derrubar árvores na cidade acabariam. Ele poderia construir o seu tal hotel consumidor de petróleo em James Dully, e ambos ficariam felizes. Que apesar de ser um absurdo, o Sr. Magnata Jr. aceitou. Só que estranho mesmo nessa conversa aí, foi os dois comendo macarrão na sequência. Ih, rapaz. Em casa, Timmy estava com o estômago borbulhando e o coração acelerado. Claramente, os sintomas do amor, e Wanda já sabia que era por causa de Tucci. Não era para ele ter visto ela na pracinha da cidade aquele dia. E segundo o medidor de amor, ele estava começando a ficar apaixonado. Já que ficava pensando nela o tempo todo. E se isso realmente acontecesse, seus padrinhos mágicos sumiriam para sempre. E para piorar, os seus pais a convidaram para ir na sua casa, já comemorando um casamento antecipado. E olha que tinha comprado até um liquidificador para a casa nova deles. Mas Tucci só queria conversar com Timmy, que tentou escapar pela janela de casa. Os padrinhos sabiam que tinha que detê-la, se não acabariam com sua família. Mas Timmy estava tentando se esconder mesmo de Tucci. Os padrinhos até ajudariam. O problema é que ela apareceu do nada. Chamou ele para dar uma volta e tomar um sorvete. E como era o ponto fraco dele, acabou aceitando. Desobedecendo, os padrinhos mágicos saíram de bicicleta pelo lago de James Dully. Sendo observados pelo Sr. Crocker e o Magnata Jr. Que queriam até observar ele mais de perto. Só que Timmy ainda curtia esse lance mais infantil, como soltar pipas, por exemplo. E enquanto isso, o Sr. Crocker montava seu encarcerador de fadas. Meio desastrado, mas estava indo. Já Timmy foi até almoçar com Tucci. E no primeiro encontro oficial com a garota. Ela já deu um presente para ele. Um chapéuzinho muito maneiro. E o desejo dela era reformar a praça. O lugar que eles tinham como lembrança da infância. E assim, todo mundo ficaria feliz naquela cidade. Onde Timmy começou a perceber que ela estava fazendo pedido para beneficiar muita gente. Não apenas ela. E com isso, o medidor de amor só aumentava. Então, Cosmo e Wanda tiveram que se transformar em garçons humanos para estragar o almoço. Wanda jogou o macarrão no cabelo de Tucci. E Cosmo o molho e depois o suco na coitada. Era o plano dos dois para ver se a menina saía da vida de Timmy. E assim que ela foi no banheiro, disse a Timmy que se ele se apaixonasse por aquela garota, separaria os três para sempre. Só que ao contrário do que os padrinhos pediram, Timmy queria que ela ficasse limpa. E depois disso, ainda fez uma surpresa para a garota. Com a pracinha da cidade reformada. Dizendo que tinha amigos que conseguia fazer isso em apenas um dia. Onde já trataram de aproveitar não só os dois, mas toda a molecada e os moradores também. Só para deixar Cosmo e Wanda ainda mais tristes. Para completar, Timmy e Tucci no galho da árvore. Pediu para Cosmo crescer flores nela. Deixando o local muito mais bonito. E Tucci impressionada. O medidor de amor estava quase no limite. E se eles se beijassem, seria o fim. Mas com o choro de Wanda, Timmy caiu da árvore. Que deu a impressão que ele caiu de propósito para não beijar a garota. Falando que Timmy não conseguia explicar o porquê não podiam ficar juntos. E Tucci também não entendia porquê gostava de Timmy desde a quarta série. E que hoje tiveram um dia maravilhoso e romântico. Mas na hora de dar um beijo nela, Timmy deu foi um fora. Percebendo que Timmy Turner ainda não cresceu. Quem ficou feliz com isso foi Cosmo e Wanda. E na sequência, Tucci foi sequestrada pelo Sr. Magnata Jr. Que gerou uma baita ironia. Já que ela foi traída por uma criatura que ela adorava proteger. Wanda e Cosmo ficaram animados pelo sequestro, mas Puff não gostou na dia. Então com o olhar de reprovação da fada bebê, Cosmo e Wanda mudaram de ideia. Deixariam Timmy crescer e contariam para ele para salvar seu amado. O problema é que bem nessa hora o Sr. Crocker capturou os três, mostrando que o encarcerador funcionava. Eu só não entendi o porquê ele podia vê-los nesse momento, mas deu certo. Os amigos de Timmy avisou ele que Tucci tinha sido sequestrada e levada para a fábrica do Sr. Magnata Jr. Só que ele tentou fazer um desejo e não funcionou, pois os padrinhos foram sequestrados. E Timmy então descobriu que os padrinhos precisavam de ajuda. Descolou até uma moto para ir atrás dela e Tucci era a isca. Onde o Sr. Magnata levou ela para o esconderijo subterrâneo, que na verdade era um parque de diversão para deixar as pessoas presas. E usaria o poder das fadas contra Timmy. Para testar, o Sr. Magnata Jr. desejou brincar em uma piscina de bolinhas, já que seu pai nunca deixou ele ter uma. E ainda era sem funda. Onde o Sr. Crocker fez um teste jogando um guarda e ele foi consumido. Só que aí veio a traição, pois o Sr. Magnata desejou que o Sr. Crocker caísse na piscina. Bom, que loucura, né? Com certeza! Para o Sr. Magnata Jr., Timmy estava acabado e ele estava no comando dos padrinhos mágicos. Só que Cosmo ficou zoando o corpo dele e desejou ter um corpão saradão. E ainda deu uma camisola para o seu guarda. Ele na verdade nunca teve uma infância, né? Então desejou que um robô de brinquedo fosse o seu novo guarda pessoal e que de quebra ainda fosse dançarino. Enquanto isso, Tucci tentava se salvar, já que estava com a blusa de Timmy, pegou o seu ioiô e alcançou o interruptor, abriu a gaiola e saiu de lá. Já Timmy chegou na empresa do Sr. Magnata, desceu até o seu covil do mal e o Sr. Magnata estava tão ridículo que Janet, sua assistente, até se demitiu. Timmy chegou para salvar os seus amigos, mas o robô do Magnata soltava lasers e com a confusão ele perdeu o controle. Tucci estava quase caindo na piscina de bolinhas infinitas e para piorar, o encarcerador de fadas estava matando os padrinhos mágicos. Então o que Timmy fez foi enfrentar o robô do Magnata, que acabou com ele tirando uma de suas pilhas, bem mais simples do que ele imaginava. E depois disso, deu um de Tarzan e salvou Tucci. Mas a máquina tirou os poderes das fadas e deu tudo para o Magnata, que acabaria com o Timmy com apenas um desejo. Mas o garoto sabia o que tinha que fazer para salvar, apenas crescer. Dando um beijo em Tucci e como ficou apaixonado, os padrinhos não seriam mais deles. Consequentemente, todas as magias foram retiradas e o Sr. Magnata Jr. ficou sem magia e sem a máquina. E ainda levou um baita choque da máquina na sequência, ficando enlouquecido e sendo internado. E olha só, sua assistente ficou na administração da empresa. Olha que bacana! Timmy agora tinha crescido e sabia que nunca mais veria seus padrinhos de novo. No entanto, Hogan, voa um estranho, o sargento das fadas, apareceu. Levou ele e Tucci para o conselho das fadas e lá ele tinha criado uma brecha chamado Timmy Turner. Era uma lei que se um garoto mantesse as fadas por mais de 13 anos, as amando e protegendo o mundo das fadas várias vezes. E se ele prometesse fazer pedidos apenas para os outros sem ser egoísta, ele poderia ficar com as fadas para o resto da vida. É claro que ele prometeu. E assim, Timmy teve seus padrinhos mágicos de volta. E como comemoração, teria uma van com um negócio chamado Desejos Felizes, sairiam pelo mundo ajudando as pessoas. Disfarçando a função dos padrinhos mágicos também, né? E assim terminou o primeiro filme dos padrinhos mágicos, com Puff falando suas primeiras palavras. E ele saindo voando de James Dale com sua van para ajudar as pessoas pelo mundo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis! Fui! Tchau, tchau!